Fala, galera! Professor Rodrigo Titico, vocês mais uma vez. Olha esse exercício que massa hoje, pessoal! Olha que legal! 934.287² menos 934.286². Titico, como é que resolve essa potência com o número grande assim? Olha que doideira! Viu essa capinha aí? Ficou curioso? Chegou aqui no vídeo, não está inscrito no canal? Se inscreva aí no canal, Titico. Galera, deixa aquele like massa aqui, aquele joinha legal e o comentário no vídeo de Titico, beleza? Fique comigo até o final desse vídeo para entender direitinho como é que resolve essa parada. Muito bem, vamos começar. Pessoal, olha bem. Toda vez que eu vejo um exercício assim de potência, eu fico pensando, Titico, potência acaba dando um número grande, né? O que é, por exemplo, aqui? Vamos colocar para vocês aqui. O que seria um 2 à 5ª, por exemplo, né? É um 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vai crescendo o número. Aqui dá 32. Agora imagina se fosse um 5 à 5ª. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vai ficando grande. Agora imagina isso aqui, vamos lá. 934.287², pessoal, é ele vezes ele. Então, você teria que fazer o seguinte, Titico. Será que eu vou ter que apelar, ó? 934.287 vezes 934.287. Olha que dor de cabeça, pessoal. 7 vezes 7, 7 vezes 8, 7, imagina fazer com todo mundo. O cara vai ficar o dia todo ali e não vai terminar. Vai cansar, né? Então, vem comigo. Você precisava aqui saber uma regrinha, pessoal, muito legal. Isso daqui nada mais é do que uma diferença de dois quadrados. Eu vou lembrar para você essa regrinha aqui no cantinho. Olha bem. A regrinha de diferença de dois quadrados é assim, ó. Se eu tiver A² menos B², o jeito de fatorar isso aqui é fazer o seguinte, ó. Você coloca dois parênteses, tá? Um com mais e um com menos. Aí você tira a raiz quadrada do primeiro e do segundo e coloca aqui, ó. Você corta a raizinha com dois. Vai sobrar A mais B vezes A menos B. Essa é a regrinha chamada diferença de dois quadrados. Então, você tinha que lembrar disso para não ficar tendo essa trabalheira toda aqui, pessoal. Tá vendo? Senão cansa demais, na verdade. Então, vamos fazer assim, ó. Titito, peraí. Isso que está aqui é a mesma coisa que isso que está aqui, ó. Faz de conta que esse cara aqui é o A e que esse cara aqui é o B. Tá vendo, pessoal? Aí você entende a regrinha. Então, era só fazer o seguinte. Era só você, ó, tirar a raiz do primeiro, raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo. E colocar assim, ó, em dois parênteses, igual eu falei ali, ó. Um com positivo, pessoal. Um com negativo. E aí você tira a raiz, é o quê? Corta esse quadradinho com a raiz. Aí você vai tirar esse número todo aqui, ó. Ó, 9, 3, 4, 2, 8, 7. E do outro vai botar aqui, ó. 9, 3, 4, 2, 8, 6. Deu para entender? Mesma coisa aqui. Você repete os números, tá vendo aqui, ó. Quem repete o A e B, A e B, só troca o sinalzinho de mais e menos ali no meio. Aí vai ficar aqui, ó, 9, 3, 4, 2, 8, 7. Menos 9, 3, 4, 2, 8, 6. Agora que você vai enxergar a parada massa. Queridos, titima vai ficar grande. Não vai não, calma aí. Aqui tem uma soma, não tem? Então, essa soma vai ser assim. Eu vou fazer para você, ó. Você vai somar, ó. 6 com 7, vai dar 13, certo? Aí você sobe umzinho aqui. 8 com 8, 16. Com mais um, 17. Sobe umzinho aqui. 2 com 2 dá 4. Com mais um, 5. 4 com 4 dá 8. Estou somando. Está descendo aqui, né? Estou de lado, né? Aqui dá 5, pessoal. E aqui deu 8. Agora eu tenho 3 com 3 dá 6. Eu tenho 9 com mais 9, 18. Somando, deu isso, beleza? Vezes. Agora, pessoal, olha que massa. Isso que ajudou a gente. 934.287 menos 934.286. A diferença foi de 1. Então, quando subtrair, vai dar 1. E agora você achou que essa multiplicação fosse ficar grande? Vai ser isso vezes 1, que é ele mesmo. Então, a resposta vai ser 1.868.573. Que vai dar o quê aqui, ó? 1.868.573. Essa é a respostinha desse exercício. Cadê? Cadê? Tem aqui a respostinha aqui, ó. Letra C. Beleza, galera? Então, aquele quadrado de número grande te assustou. Titia está aqui para te ajudar resolvendo mais um exercício massa para a galera, beleza? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço. E fiquem com Deus.